Cara, você chegou a ver esse trailer novo do Mario? Tá muito brabo. Eu não vi dublado ainda. Isso aqui tá dublado? Acho que tá. Cara, é a primeira vez que eu tô vendo ele dublado. E ele tá melhor do que o teu inglês. Cara, pior que a voz do Jack Black, ela tá muito legal de Bowser. Mas se você pegar a voz do Chris Prath, é uma merda. É uma merda. Muito ruim. Eu e a Marlo no Chris Prath. Será que eu conheço todo mano de bigode que usa uma roupa igual a minha e um boneco? A primeira letra do nome? Conheço não. Cara, vou te falar. A voz do Bowser em português tá muito legal também. Mas essa voz do Luigi... Não tá me pegando. O Bowser tá chegando. Juntos. Eu não conheço muito do Mario. Esse aí de verde é irmão dele? Esse é o Luigi Mario, mano. É irmão dele. São os irmãos Magno. É legal que esse filme vai ser da Illumination. Então você já espera que esse aqui vai ser um Minions. Um Minions. Tem Toad, que são Minions. Tem Copa-Tropa. Cara, olha só. Eu só quero uma coisa. Eu quero que ele chegue assim. Ele vai ter... Não sei se vocês já jogaram o jogo do Mario. Os Copa-Tropa eles param pra dançar. Eu quero isso. A Tartaruga andando do nada. É isso. Eu só quero isso. Só exigir isso. Só exigir isso. Ah, moleque. Isso é muito bom, cara. Com um monte de galáxias. Galáxias? Referência? São todos contando com a gente. Mario! Sem pressão, tá? Mario Kart, porra! Eu sou viciado em Mario Kart, cara. Eu gosto muito. Porra! Puta que pariu, cara. Eu quero muito ver esse filme, cara. Papo reto. Eu gosto muito de Mario, cara. Eu gosto muito de Mario, de Mario Kart. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha esse Kart, cara. Olha isso aqui. Que cromado. Que coisa linda, cara. Olha o Rainbow Road, cara. Pelo amor de Deus. Isso aqui é Rainbow Road, meu mano. Mó toca. Isso aqui, ó. Eu já quero que no final do filme venha. Vem aí. Mario Kart 9. Caralho! Uhuu! Ha ha ha! Gostou? Foi bom sim. Ó. Partes legais. Que eu vou falar que eu achei muito da hora. Participação do Donkey Kong. E todo o visual dos personagens está muito legal. Está diferente do jogo. Está uma parada, assim, única para o filme. Então, eu acho válido. Acho que eles têm que tentar e fazer coisas diferentes. Ó. Cenáriozinho já mostrando aqui. Eu quero que essas batalhas... Use o cenário. Use a roda aí, Donkey Kong. Quebra uma putaria aí, ó. Olha essa escadinha. Porra, meu irmão. Pelo amor de Deus. Isso aqui está lindo demais. O que eu estou sentindo que vai ser fraco nesse filme é trilha sonora, tá? Já vou jogar aqui. Ó. O Bowser também está amedrontador. Adorei. No primeiro trailer aparecem os pinguinzinhos. O Mario vai estar trabalhando de encanador. E o irmão. Tirando essa voz do Luigi, está bem feia. Ó. Isso aqui é importante, cara. Eles estão trabalhando. Trabalha honesto de encanador, cara. Olha que legal. Ó. Isso aqui é muito a vibe dos jovens, cara. O Bowser vindo no navio voador com os Bowser Jr. e chegando no castelo. Olha esse cenário aqui também. Vamos ver, ó. O reino cogumelo. Isso aqui é o quê? Não sei o que é isso. O Bowser dominou o reino de gelo, provavelmente, ó. Isso aqui deve ser alguma coisa em tempo real. Ó. Tá vendo que tem um gelinho aqui? Reino de gelo. Ó. Isso aqui... Ah, não. Isso aqui é nuvem. Isso aqui deve ser do Donkey Kong. Templo das Areias. Isso aqui já devia ser o castelo dele normal. Porra, brabo demais, filho. Que analogia, hein? Que... Que análise. Analogia. Peach Guerreira, também gostei. Esse visualzinho dela tá... Quando eu vi a primeira vez, eu falei assim... Esse... O olho, não sei. Acho que ela tá com o olho muito... Muito achatado, assim. O dela é mais aberto, né? Mais pra cima. Olha esses desgraçados, cara. Caraca! Isso aqui é total feeling Super Mario 3D Land do 3DS. Olha que coisa linda. Não dá, cara. Eu sou muito putinha de Mario. Eu gosto muito disso. Vamos lá, Mario! Nossa grande aventura começa! Aí, ó. Tá vendo aqui, ó? O reino de gelo. Olha como é que ele é de castelinho, ó. Cadê? Cadê? Cadê o mapa que vocês estavam visualizando? Eu vou te encontrar, Pokémon. Cadê? Cadê a porra desse mapa, cara? Olha, tava aqui um pedacinho a fartela. Será que é pro final? Não, não é. Ah! Foda-se! Vocês viram antes. Dando um beijo na piranha Cara, esse aqui é muito bom Como é que é? Onuki Mario? Acho que é Onuki Yoshi pra caralho Esse aqui é aquele cano invisível do jogo Cara, na moral Estamos sentindo um lixo, porque eu sou muito fã de Mario Olha que maneiro, cara Não dá, esse aqui é muito wallpaper O que tem aqui pra gente reconhecer? Toad O que é esse aqui? É o Diddy Kong? Ah, é alguém da família do Onuki Kong Peach É, cheio de macaco E aí, vamos no cinema? Quem fecha? Fazer encontrão do cinema Ha, 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 ha